Hoje a gente vai estar fazendo a tática que mais vai te dar ponto da atualidade, que eu vou te mostrar um local muito safe pra você ficar dando aquela segurada de ponto no início, usando a sua parte. Tem um garotão lá, vai galera, você achou essa MagSat, não tem como acertar o nome não, eu peguei um IP5. Já dá aquela raiva da frenética, o bichinho virou alface. Ah não, ele vai ficar isso não, seu Zé Ruela. Rapaziada, impressionante, se fosse aquele vagabundo caindo aqui, ele pegava nesse baú aqui uma grossa e já me sapecava a bala. Não é possível, mas vamos continuar com a explicação. Eu vou te mostrar um local muito top pra você ficar no seu início, usando a partida. Se você for aquele jogador sortudo, até ficar a partida inteira dando aquela segurada de ponto só pra sair no finalzão e bagaçar geral. E não é local escondido, não é secreto, não é em cima de nada. E ele fica basicamente ali pra cima de pique. Então eu já peguei minha Maltec e agora eu vou na caça desse Meliante. Porque esse aí me deixou com raiva. Então já dá aquela dedada nervosa no like, sendo bem-vindo, se inscreve, não perder nada e bora começar. Eu não recomendo você cair direto lá porque possa não ter muito loot, rapaziada. Então você vai se lascar, boone. Opa, 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 treta comendo, já vou sartar da Maltec aqui, moleque. Já vou saltar da Malteca, MP5 vai comer a droga. A droga não, vem meu parceiro, vem meu parceiro, a Maricete traçando, garoto. Assim que eu gosto, o bichinho veio sem freio e tomou só na peituca lindo. Mas esse aqui não era o corno não, hein, rapaziada. Esse aqui é outro, hein. Esse aqui tomou bala perdida, eu vim atrás de um corno, levei e foi outro. Tá, mas vocês viram que tem alguém atirando aqui pra baixo? Deve ser o Zé Ruela ali, 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 rapaziada. Vou sapecar a bala, tomou ali uma, lá pô no candango, valeu, meu parceiro. Duas killzones nesse início de zona de partida e bora continuar, rapaziada. O localzinho fica ali em cima em pique e sempre a primeira, a segunda safe fecha lá. Então, se você for aquele jogador sortudo, vai poder ficar até a partida inteira. E é um local muito bom posicionado estrategicamente, que é onde, galera? O que que é? Fala pra gente aí. Essa casa ali de dois andares que tá na nossa frente, rapaziada. Depois, opa, aquele padozão de colete aqui, moleque. Já vou sortar da moteca, vou pegar o padozão já pra deixar no nível 3, o coletão. E a gente vai dar aquela invadida, né? Calma, ouve o barulho, ouve o barulho. Tem alguém aqui, rapaziada? Tem alguém aqui, rapaziada? Não é possível, figurante. O garotão ali, moleque. O bichão tá com brilhoso, tá com brilhoso na mão, rapaziada. O bichão tá de carga grossa. O bichão tá com grosso na mão, né, milhante? Outro gosto de ficar com grosso na mão, né, vagabundo? Tá atacando o granadozinho? Calma, 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 o garotão tá com granada. Beleza, pegou pra cá, voltou. Já entra de novo por aqui. Deixa o meninão doido, rapaziada. Deixa o meninão doido. Ó, não tem problema ter um cara aqui, porque a gente vai invadir. O vídeo é nosso, meu parceiro. Não é desse figurante safado. Então, deixa eu só dar uma eliminada nesse trouxa. Ó, meu parceiro, como é que tá me acertando aqui por trás do aparelho, o bugador arrombado? Deixa eu dar uma relada no quitão aqui. Vocês viram isso? Trás do aparelho aqui, o corno me acertando bala? Que negócio é esse? Mas não tem problema, não. Você vai sofrer, eu vou te punir. Calma aí, rapaziada. De casa não dá pra vocês. Para de entregar a localização, pro cara pensar que a gente foi embora daqui. Só se movimentar agachado pra não fazer barulho. Não troca de munição, não. Não troca de arma. Assim que eu eliminar esse cara, rapaziada, eu continuo com a explicação pra vocês. Ó, o cara não sabe mais que eu tô aqui. Vou me movimentar abaixado até eu chegar ali próximo da escada. Assim que eu chegar próximo da escada, ó, o trouxão... Não é possível, o trouxa saiu daqui, é muito burro. Vem, animal, vem, animal. Cadê você? Já toma mag set, vagabundo. Arregacei, milhante. Agora eu gostei. Olha o corpinho arregaçado no chão, fedendo. Esse cara é um jumento profissional de carteirinha. Rapaziada, nunca que quando você estiver em cima dessa casa, você vai sair daqui, ó. Você vai ficar aqui o tempo inteiro. Pra ninguém subir aqui. Esse cara ia me levar facilmente se ele só tivesse continuado aqui. Mas não quis sair daqui, não sei pra quê. Mas vamos continuar com a nossa tática. Você vai cair por ali por baixo, dá uma luteada, depois você vem pra cá e fica segurando posição. Porque essa casa aqui, ó, tá sempre dentro da primeira safe, dentro da segunda e até mesmo dentro da terceira, meu parceiro. Se você for aquele jogador sortudo, a gente tá praticamente no meio da safe, no meio do mapa, rapaziada. Por isso que as safes sempre fecham nessa parte aqui, ó. Beleza? A segunda safe... Opa, tem um garotão vindo pra cá. A segunda safe já apareceu aqui. Inclusive, a gente tá dentro dela de novo. Tem um melhante vindo pra cá. Pô, bichão ali, bichão ali na perda, rapaziada. Bichão na perda, moleque. Vem, doidão. Vem, doidão. Vou botar o sapeca bala no melhante. Dá aquela rajada frenética da MP assim. Oxi, a quicadinha que ele deu. Vocês viram a quicadinha? Tome vergonha na cara. Vá quicar no cano da MP5 aqui, ô vagabundo. Você vai ficar aqui, meu parceiro. Você com essa Mag-7. Deixa eu pegar essa arma aqui pra poder dar uma rajada no melhante. Você de Mag-7. Eu peguei a escada, doido. Você de Mag-7, de MP5. Eu recomendo sempre ficar de dozona, rapaz. É porque dozona, você descarrega o pente sem dó e leva um inimigo fácil. Então fica de Mag-7, fica de carga grossa, carga violenta, o garotão tá aqui de baixo, ó. Exatamente isso que você tem que fazer. Você vai subir nessa casa, você não vai sair daqui por nada. Vai ficar aqui, ô. Quando o garotão vem, eu descarrega o pente. Vocês viram a peituca dele voando, moleque? Isso é lindo demais. O que que é isso? Porque aqui só tem uma entrada. Então se você for burro e jumento, igual aquele primeiro cara que tava aqui dentro da casa, e não ficar aqui na portinha, você vai se lascar, moleque. Então entrou nessa casa, fica nessa porta o tempo todo. Você só vai sair daqui se for pra sair de dentro dessa casa. Porque você ficando ali na porta, não tem como nenhum inimigo sair daqui. Então vamos pra próxima parte da nossa estratégia. Por quê? Pro vídeo não ficar aquele vídeo chato de mim... De mim, não. Comigo camperando aqui a partida inteira. Nada a ver. Mas você, que todas as safes continuarem fechando, você ficaria de boa e depois você faz essa parte aqui da estratégia que vai ser o quê? Ali embaixo, onde vocês viram, né? Sempre tem um carrinho. Então a gente vai pegar esse carro e começar a se movimentar. Opa, tem uns acarrem vindo atrás da gente. Será que tá de lixa? E começar a se movimentar pra poder pegar um posicionamento dentro da safe. Eu vou marcar ali, ó. A casinha de que era tal, como se ela estivesse dentro da safe e a que estivesse do lado de fora. Praticamente com gás batendo. Então eu vou avançar pra lá com o meu carrinho e me posicionar dentro daquela área. Lembrando, eu tô fazendo aqui só um exemplo como se a safe não tivesse fechado mais naquela casa. Pra rapaziada que não vai ter sorte das safes fecharem ali. Vocês vão pegar um carro e se movimentar pra algum posicionamento que esteja dentro da safe. Eu escolhi essa casinha de que era tal aqui, ó. Que essa casa aqui é bem deserta, então dificilmente vai ter alguém. Já vamos dar aquela posicionada frenética aqui que a próxima safe tá quase aparecendo, né, rapaziada? Então, já tamo com 4 kills on. Nós estamos quase top. Opa, mais munição aqui, moleque. Essa toda ia ser 80, né? Não é a melhor arma possível. Rapaziada, destesto, destesto. Olha as ideias. Eu detesto essas armas de um tiro, cara. Na moral. Porque quando eu pego, essas armas não causam dano. Se for um miliante atirando contra mim, o cara atira 120 no peito. Eu atiro no cara, atira 35, 40. É isso aí. A mesma... A próxima safe já apareceu, né? Até a minha grosa tira mais... Até a minha caia, minha grosa, tira mais dano que essas armas de um tiro. Próxima safe já apareceu. Então vamos pra próxima parte da nossa estratégia. O quê? Vamos se posicionar já na... Praticamente aonde a gente prevê que as próximas safes vão fechar. Então o que você vai fazer? Se você não consegue fazer isso de cabeça, você abre seu mapa e coloca aquele marcadorzinho azul no meio da safe. Vamos ser avançante. Pra cá, no meio da safe é basicamente onde tem aquela casa aérea ali na descida desse morrinho aqui. Rapaziada, lá na frente tem uma casa aérea com umas construções quebradas. É lá que vai ser basicamente o meio da safe. Então possivelmente todas as próximas safes vão fechar exatamente ali. Então já vamos se posicionar pra cá. pra evitar ao máximo se for me... Eita, não tô conseguindo falar. Se movimentar durante o final de partida. Porque no final de partida quanto menos você se movimentar mais chance você tem de vencer. Por quê? Se você ficar se movimentando muito você vai virar alvo de todo mundo. Rapaziada, então vamos avançando. Deixa eu pegar o carro e botar mais pra cá porque eu não sei se eu vou precisar do carro pra dar fuga, né? Vamos avançante pra cá. E aqui já tá o safe do safe da quarta do safe. Então agora, essa aqui não é... Deixa eu tacar o drone pra cá porque tinha uns caras trocando tiro. Essa casa... Opa, tem um cara aí, moleque. Vocês viram o garotão ali ou o garotão? O garotão ali, garotão. As ideias, moleque. Tá, esse trouxa foi lá pra cima no safe fazer o quê. O bicho tá doido, rapaz. O bicho tá chapado. Eu detesto essas casas L, rapaz. É porque a gente não tem uma posição muito boa pra ficar nela. Se a gente ficar do lado de fora toma a bala de todo mundo. Se a gente ficar aqui dentro também toma a bala porque tem muita entrada. Tem muita janela. Mas esse é o melhor posicionamento que tem por aqui, né? Infelizmente. Então vamos ficar aqui de boa e só analisando... Opa, o drone mostrou que tem alguém. Tem alguém pra lá, rapaz. O garotão ali, moleque. Toma ali uma, duas, três. Vai melhor, meu parceiro. Se tivesse de AK tinha dado uma lapada só. As armas de um tiro é uma vergonha, na moral. Não tem como não. A próxima safe já apareceu. Inclusive, a gente já tá dentro dela, como eu falei pra vocês. A gente se posicionando bem sempre vai estar dentro das safes. Já pegamos top 10 facilmente. Já estamos com 5 que usou na topem, topem. Tem que manter a posição onde você estiver. Não fique se movimentando pelo mapa, como eu falei, porque você vai virar algo de todo mundo. Tá dentro da safe. Não entregue a localização de... Opa, tem alguém de Misha por aí, meu rapaziada. Não entregue localização. Seja aquele jogador ninja igual a mim, rapaziada. Vocês sabem como é que eu jogo o final de partida, né? Eu só chego, elimino os caras que os caras não sabem nem o que aconteceu, meu parceiro. Tem um cara de Misha aí. Eu não sei onde é que tá esse trouxa, rapaziada. O garotão tá aí de Misha enlouquecido. O gás já começou a bater. Rapaziada, onde é que esses caras tão intocados, cara? Tem seis candangos vivos e os caras tão intocados em algum lugar, meu parceiro. Tá, eu acho que tem mais de um cara de Misha. Será que é? É, rapaziada. Tem mais de um cara de Misha. Rapaziada, e agora, rapaziada? Vamos dar uma olhada por aqui, meu parceiro. Porque o bagulho tá... Um, dois... Tá, tô vendo pelo menos dois de Misha aqui. Tem um de carro verde. Eita, três? Como assim, maluco? Tem um cara de moto, um de carro azul, um de carro verde. Tá de sacanagem que todo mundo que tá vivo aqui na partida... É claro que se eu tivesse de AK, eu tinha finalizado esse trouxa. Mas não. Não consegui achar uma mísera AK nessa partida. Ah, o que acontece no final do partido com essa arma rançosa aqui? Opa, opa. Tá, tem... Mano, tem quatro cara de Misha, rapaziada. Deixa eu tentar destruir o carro desse trouxa aqui, pelo menos. Rapaziada, tem quatro candangos ceboso de Misha. Como é que pode... Opa, opa, opa. Agora, 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 rapaziada. Dá aquela sapicada de bala no peito com o bichão titano. Valeu, meu parceiro. Pô, Atalha, deixa eu... Dei logo uma lapada no carro pra tentar destruir. Mas não posso ficar dando bobeira aparecendo aqui, não, rapaziada. Tá, ainda tem mais três cara de Misha, infelizmente. É, rapaziada, esse final de partida aqui vai ser terço, hein, meu parceiro. Então, já deixa aquele likezão aí pra fortalecer. E quem confia, será que a gente consegue vencer essa micharada toda? Agora é fazer o quê? Essa aí fechou ali naquela quebradeira que tá ali na frente, então a gente vai ter que ir acompanhando o gás. Por quê? Tem três nego de Misha aqui, rapaziada. Então, qualquer movimentação que a gente faça bruscamente aqui, a gente vai levar ali uma rodada, uma motada e vai sair voando. Epa, 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 tem um cara, tem um cara, tem um cara, tem um cara. Pega o muro, pega o muro. Não tô conseguindo falar. Peguei o muro, beleza? Eu não posso movimentar desnecessariamente, ó. Vai no analógico. Vai no analógico e qualquer movimentação errada aqui eu levo bala, rapaziada. Não se movimente demais porque aqui não tem muita proteção. Então se movimenta no analógico. Ah, já tá no maluco. Já tá aqui, ele tá com o gelinho, tá com o gelinho. Beleza, tá aqui um gelinho. Vem, meu parceiro, vem, meu parceiro. O bichão tá cagado, rapaziada. O bichão tá cagado. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma lapada aqui só pra deixar o bicho com o caneco na mão e ele sair e o cara de micha passa na moto em cima dele, ó. Vai lá, ó. Vai, trouxa. Valeu, otário. Sabia que isso ia acontecer. Menos um. Só faltam os dois caras que estão de micha agora, rapaziada. Tá vendo, rapaziada? Eu sempre prevejo um passo à frente pra poder estar na vantagem, meu parceiro. Eu sabia que se o cara saísse dali, a micha ia passar com a roda em cima do cara. E tentar pelo menos rajar a moto de um. Porque eu destruindo a moto de um, ele vai virar o alvo do outro. Então já vou dar... Ó, o garotão tá ali. Tá batendo, tá batendo. Vai, 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 vai. Dá aquela lapada nervosa no garotão, moleque. Dá aquela rapada... Não, não, não parei. Pare da miséria. Não coisa, não quer o parede. Sai, parede. Tá, eu não posso movimentar muito aqui, rapaziada. Se eu botar só o bracinho de mau jeito pra fora, o garoto... Ah, parede. Me atrapalha não, parede. Que isso? Rapaziada, só tem um gelo, só tem um gelo. Aqui, parou, parou, parou. Destruiu a moto, beleza. Destruiu a moto, tem 52. Vai, rapaziada, vai, rapaziada. Dá um sujeiro pra cá, vou sujeiro pra cá. Não tem granada, não tem gelo, não tem nada, rapaziada. Dá uma rajadela no maluco. Simo... Tem como... Vai, 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 não tem gelo, não tem nada, rapaziada. Não tem como se proteger. Pega a mag-7, arregaça esse daqui, o outro tá ali. Ele atirou o Ronaldão, tirou o Ronaldão, dá uma rajada nesse maluco. Vai, 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 vai. Que isso? Foi, moleque. Foi, garoto. Conseguimos, rapaziada. Conseguimos. Nem a Misha parou a gente, meu parceiro. O que foi isso? Que final de partida foi esse, doido? Vocês viram que a tática tá braba, tá naquele pick avançante. Se você for aquele jogador sortudo, pode até camperar a partida inteira lá, meu parceiro. Então vamos ver a pontuação que a gente ganhou aqui nessa partida, meu amigo. Que final de partida, doido, foi esse? Patentizona, mestre, ganhamos. Que... Que que é isso, doido? 83 pontos. Que que é isso? Então se você ainda não deixou o like, deixa aquele likezão. Se é novo, bem-vindo. Se inscreve para não perder nada. A videozão é todo dia, meio de e-mail. E tá aparecendo pra você o vídeo de ontem. Se você perdeu, corre lá. E também vários vídeos recomendados pra tá te ajudando. Até a próxima. Fui.